Música Estamos nas proximidades do Lago das Rosas, no setor oeste em Goiânia. Aqui funcionam dezenas de clínicas e consultórios médicos, laboratórios e hospitais. O maior deles é o HGG, Hospital Geral de Goiânia. Aqui, o vai e vem de pacientes e trabalhadores é grande. São carros e motos estacionados por todos os lados. Em meio a tanta gente, os bandidos estão fazendo a festa. São tantos crimes praticados na região, que alguns bandidos já são até reconhecidos pelos taxistas, funcionários de clínicas e pacientes. Um deles é o ladrão do capacete rosa, especializado em furtar motos. Na semana passada, ele furtou uma moto que estava na calçada desta clínica. O ladrão é esse homem de camisa vermelha, que anda com um capacete rosa no braço. Ele caminha pela calçada. Logo em seguida, retorna. Passa por um paciente da clínica oftalmológica. Repare que ele parece ter um problema em uma das pernas. Esse outro vídeo mostra o homem fugindo numa moto que ele tinha acabado de furtar. A moto foi furtada pouco depois das 7 horas da manhã. O dono da moto, levada pelo ladrão do capacete rosa, é esse rapaz. Ele trabalha como recepcionista em uma clínica. Mudou totalmente a minha rotina. Agora estou indo de ônibus, chego tarde em casa, tenho que acordar muito cedo. Estou acordando 5 horas da manhã para chegar aqui às 7. Está bem complicado. A moto era praticamente... Trabalho e faculdade. Trabalho e faculdade. Agora, você acredita que ele está agindo sozinho? Ele deve ter um comparsa na região? Provavelmente vai ter algum comparsa. Pelo modo de agir dele, ele está agindo com algum comparsa. Juntos com algum comparsa que o comparsa está ajudando ele. Que provavelmente sozinho, pelo modo de agir dele, sozinho não está a ponto. No caso, quando ele roubou sua moto, ele agiu muito rápido. Você acha que ele deve ter uma chave especial? O que ele deve ter que ele conseguiu funcionar a moto? Provavelmente vai ter alguma chave especial. Porque em questão de 10 a 15 segundos, ele conseguiu ligar a minha moto. Isso foi muito rápido. Estranco. A moto ligou a moto em praticamente 10, 15 segundos. A ousadia desse ladrão de motos é tanta que dois dias depois que ele furtou a moto aqui, exatamente nesse local, que é o estacionamento de uma clínica oftalmológica, ele voltou aqui, tentou furtar mais uma moto que estava estacionada aqui. Só que ele acabou sendo reconhecido por seguranças e também funcionários de clínicas aqui da região. Diante do reconhecimento, as pessoas começaram a correr atrás do ladrão. E ele desceu correndo aqui nesse calçadão que dá acesso ao Lago das Rosas e também o Jardim Zoológico, que fica onde estão aquelas árvores lá no final. A fuga do bandido foi registrada por aquela câmera de segurança que fica ali na parede. A tentativa de furto ocorreu por volta das 5 da tarde. A imagem mostra o ladrão correndo pelo calçadão da Avenida B, que dá acesso ao Lago das Rosas. Nós conseguimos identificar ele, fomos atrás dele, só que ele já tinha fugido já. Ligamos para a polícia, a polícia foi atrás, só que infelizmente ele já fugiu já. Provavelmente algum comparsa pegou ele ali no zoológico. Agora, então o que chama a atenção é que ele voltou ao mesmo local que ele tinha praticado um crime antes. Mesmo local, porque ele sabia que a impunidade seria certa. Ele voltou ao mesmo local para furtar outra moto. E a característica dele, que anda mancando de uma perna, pode ajudar na identificação? Pode sim. Inclusive a imagem da câmera é muito nítida, provavelmente consegue identificar ele perfeitamente. A forma que ele age é muito curiosa, né? Porque ele não aborda ninguém, não age com violência. Não, não. Ele só furta a moto, finge que a moto é dele, multa na moto e liga a moto e sai nela. Isso é um modo de agir muito rápido. Ele provavelmente deve ser muito experiente na área. Esse mesmo ladrão vem agindo em outras regiões de Goiânia. No mesmo dia em que o ladrão do capacete rosa furtou a moto na porta da clínica do setor oeste, ele furtou outra moto no setor sudoeste. A imagem mostra a moto estacionada na porta de um salão de beleza. Usando a mesma roupa e o capacete, ele caminha pela calçada. Em poucos segundos, ele destrava a moto, coloca o capacete rosa e foge. Repare que ele usa uma das pernas para empurrar a moto. No setor oeste, nas proximidades do Hospital Geral de Goiânia, não são apenas os ladrões de veículos que assustam quem trabalha por aqui. Os ladrões e golpistas não perdoam ninguém. O Marcos, que está há nove anos com esse lanche aqui nos fundos do Hospital Geral de Goiânia, ele também já foi vítima dos bandidos que agem na região. Foram quantos arrombamentos aqui, Marcos? Três já, três arrombamentos. O último aconteceu quando? Segunda-feira passada. O que os bandidos fizeram aqui? Ah, fizeram uma bagunça aí, jogaram as coisas no chão. Eles arrombaram? Arrombaram a porta. Mostra pra gente aqui, o que eles fizeram? Pegaram a porta, puxaram essa parte de cá, arrombaram pra cá e entraram. Aí eles entraram e fizeram a maior bagunça aí dentro? A maior bagunça aí, isso. A maior bagunça. Foram três vezes então? Três vezes já. Três vezes essa bagunça aqui já. Agora, nesse período aqui, além de ser vítima dos bandidos, o Marcos também vem acompanhando várias pessoas relatando furtos, principalmente capacetes que ficam nas motos aqui. Isso, correto. Aqui não pode achar que eles roubem mesmo. São muitos os relatos também de golpes, envolvendo pessoas que vêm buscar atendimento aqui e familiares também. O Júnior, que há mais de 20 anos aqui trabalha nessa lanchonete, vem acompanhando muitos relatos de pessoas que contam pra ele. O mais comum é de bandidos abordarem parentes de pessoas que estão aqui. De que forma, Júnior? Ele se anuncia como moradores da mesma cidade que as pessoas estão aguardando e aí começam a conversar. Logo convence elas a trocarem um dinheiro ou emprestar um dinheiro enquanto eles vão pagar alguma conta. E a partir daquele momento que entrega o dinheiro pra eles, eles saem deixando investir e a pessoa fica no prejuízo. Isso oferece uma carona, dizendo que é da mesma cidade, na verdade é só um álibi pra tomar o dinheiro da pessoa. É verdade, dessa forma. Aí, quando ele vê que ele já tá íntimo da pessoa, ele pede pra pessoa trocar um dinheiro. Aí a pessoa entrega o dinheiro pra ele trocado e ele fala, vou lhe buscar a nota e já volta. E nesse momento ele se evazia. Então, você já ouviu muitos relatos, né? São pessoas com situação financeira complicada que de repente perdem o dinheiro pra esses bandidos. Sim, sim. Hoje em dia a gente tem procurado até identificar alguns e aí eles já ficam mais espertos. Mas mesmo assim a gente ainda vê relatos que eles atraem as pessoas mais pra cima um pouquinho, tirando do nosso foco e quando a gente menos espera só chega a notícia. Me levaram o dinheiro. Essa senhora, inclusive, tá aqui. Chega que ela é de Itapuranga. Ela tava contando pra gente aqui que a amiga dela foi vítima dos bandidos. Como é que eles tomaram o dinheiro dela? Fez da mesma maneira que ele explicou. Falou que tinha trazido uma pessoa que o vereador tinha mandado de Itapuranga, que ele tava no carro e tinha vaga. Se elas quisessem ir embora com ele, que ele ia levar. Aí ele convidou pra elas irem até o carro. Aí ela acompanhou ele e ele pediu pra ela trocar uma nota de 100 pra ele. Ela falou que não tinha, tinha só 70. Ela tirou 50, ele viu 20 e falou assim, não, me dá esses 70 aí que depois eu te dou o troco. E subiu e foi embora e deixou elas na mão. Ele ganhou a confiança dela se dizendo que era lá da cidade. Dizendo que era de Itapuranga, que conhecia o vereador, falou até o nome do vereador. Na verdade era um golpista. Era um golpista. O Anderson, que trabalha há 13 anos como taxista aqui próximo ao hospital, também vem acompanhando a ação desses bandidos que agem aqui, inclusive com muita maldade, principalmente com idosos. Como é que eles agem aqui? O que tá acontecendo é principalmente esse pessoal do interior. Eles vêm pra cá sem malice, principalmente idosos. Eles vêm pra cá e chegam essa quadrilha que tá tendo aqui. Já há vários anos que tá acontecendo isso. Eles vêm, sentam do lado, ficam pesquisando esses idosos, entram na conversa deles, perguntam de onde que eles é. Eles falam que é do interior. Eles falam, eu também sou do interior. Eu também sou motorista dessas vans, desses carros que traz o pessoal pra cá, pro hospital. Ganha confiança da pessoa. Ganha confiança, vai levando a conversa. Aí vai entrando na conversa e pega. Falando, você tem 50 reais pra mim poder pagar o lanchinho aqui? Que eu tenho que buscar o dinheiro aqui na ambulância, essas coisas. E eles falam, não, tem sim, porque o pessoal não leva na malice. Pega o dinheirinho deles, entra pra outra porta ali, sai e some. Tá acontecendo essa quadrilha há muito tempo aqui. Diante de tantos crimes na região, comerciantes e funcionários de clínicas e hospitais cobram mais atuação das polícias civil e militar nas proximidades do HGG. Então, essa região que tá perigosa. Tá perigosa. Canseira. Então, quem trabalha ou vem aqui em busca de atendimento, acaba sofrendo muito. Acaba sofrendo bastante. Tem que ter mais belicamento aqui, viu? Tchau. 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 Tchau.